Achei estranho, mas de rede social, nesse período, duas mil pessoas pararam de me seguir. É. Por quê? Se eu quero o seu bem, se você quer o meu bem, por quê? Eu não tô postando conteúdo de musculação? Por que você vai deixar de me seguir? Se você me admira... Mas você tava postando, com essa viagem. Postando tudo, tudo. Postando tudo, as viagens, as crianças na praia. Fico assim, feliz mesmo. E o público quer veneno só. É. Não é igual o nosso. Quer, meu irmão, a gente começa a falar de outra coisa que, não, tem que falar das doses. Não, não, cara. Parou de falar, os caras já retramam. Sabe qual que é o problema da dose? Sabe qual que é o problema da dose? Cara, você pra chegar na dose que você tá, você passou por um processo. Sim. De aumentando aos poucos. Se eu chegar e falar assim, ó, eu uso um grama de terça em semana. Ó, o cérebro daquele tamanho. E vai espetar um grama de terça em semana. Só que ele não entende que isso foi... Então, o que acontece? Muitos dos atletas não revelam doses por conta disso. E vai ter sempre um animal que vai querer... Não, o cara usa 3 gramas. Bora usar 3 gramas. É, ele vai querer. Dos burjãozinhos de 70 contas ainda. Pegar atalho, pegar atalho. Dos burjãozinhos de 70 reais. Usar Nortropin. Pelo menos isso não bate. Mamar é matar o cara, né? É, mas não, mas é o que eu tô te falando. Aí, se o exemplo de um outro grama não dá o resultado que ele quer, ele vai falar que você é mentiroso, você usa 6. Então, cara, veja bem, atleta não divulgadoso é questão de ética. Sim. Eu não vou divulgar por causa da ética. A gente não pressiona os caras aí. Porque é o seguinte, mano. Porque é o seguinte, você sabe todos os malefícios que tem. Hormônio tem os benefícios? Tem o benefício. Cara, ontem eu tava, o Adriano tava no hotel com o Adriano. E um cara mandou uma mensagem pra ele assim. Só pra concluir. Os caras pararam de seguir porque você tava bem. Não tava mais naquela paranoia. O público queria saber de veneno, o Tiago Céu. Cara, eu tinha quebrado meu maxilar, mano, brincando com o cachorro. Eu gastei 50 mil reais de cirurgia no rosto, mano. O cachorro esbarrou no mim, batia a cara no tanque, quebrei a face. Meu irmão, minha vida, na época de pandemia. Aí eu fiquei 30 dias pra boca amarra a casa. Eu não treinei, não fiz nada. Entendeu? O corpo vai regredindo, vai murchar. Não tem jeito. O pessoal queria você ver você num shape no tal. Como? Comendo um canudo, perfeição líquida por 30 dias. Fazia uma cirurgia, dava errado. Voltava de novo. Cara, eu tenho as fotos, todos os pinos que eu tirei da cara. Cara, mas eu achei estranho. Por que você vai parar de me seguir? Porra, mano. Por quê? Porque eu tô mostrando que eu tô feliz, que minha família tá... Porque eu sou um pai que eu não tive, que meu filho tá bem, que eu tô dormindo em hotel, que eu tô comendo em restaurante. Cara, eu nunca fui arrogante com ninguém, cara. Eu nunca fiz postagem, sei lá, no intuito de esnobar alguém, cara. Pô, dá praia ali, lugar simples, lugar bom, lugar simples. É isso, sabe que eu fiquei bolado com isso, mano? Só que é estranho. Duas mil pessoas deixaram me seguir, três mil começaram a me seguir. Eu dei, graças a Deus, pra esses dois mil estrupícios que saem da minha rede social. Ah, renovou, renovou o leque. Renovou a energia, mano. Renovou a energia. Você pode ver, cara, assim, hoje eu posto coisa, raramente alguém vai lá dar hate. Você postou, você viu a aceitação, como que foi bacana, né? Sim, foda demais. Fala, mano, quer dizer... Mas você é um cara foda de seguir, viu, mano? Porque ele seguiu uns quatro perfis seus, porra. É. O que acontece, meu irmão? É, cai tudo, mano. Você come... Sabe o que acontece? Qual que é o atual? É Thiago... Thiago é underline Anderson, underline Selly. Tá na descrição aí, galera. Vamos seguir lá, o monstro. Mas você sabe por quê? Porque eu não gosto de coisa errada, mano. A galera quer vender produto falso, usando sua imagem. Você vai lá e denuncia. Aí os caras vão lá no... Ah, denun... Dá pra fulano um bujão pra quem derrubar minhas contas social. Entendi. Aí os caras vão lá e denunciam troco de bosta, cara. Quer dizer... Você entra numa treta. Você entra numa treta com os caras. Você não pode postar nada que ofende. Você não pode postar feio que você dá feio em si. Cara, é complicado isso. Então, cara, eu me desapeguei. O meu último perfil que derrubaram, a galera tá... Quer saber? Eu treinei sem essa bosta aqui. Não vou fazer nada. Cara, os meus patrocinadores nenhum ligaram. Falei, relaxa. Sabe onde eu posso? Nos stories do YouTube. Tem muito mais visualização... Shorts, né? Shorts, né? Shorts. Tem muito mais visualização que Instagram e Facebook. Tá entregando pra caralho isso aí. Quer dizer... Cara, eu não faço questão de rede social. Instagram hoje é... Essa é a rede social que mais entrega hoje. Cara, eu não faço questão de rede social. Eu não faço, cara. Sabe? Eu nunca fui atrás de hype. Eu não ligo pra se parar de seguidor. Cara, eu ligo pra qualidade. Conteúdo. Conteúdo, exemplo. Hoje, o meu perfil, se você olhar, cara... Tem foto minha, tem foto eu treinando, tem foto treinando com a minha mulher, tem foto eu brincando com meus filhos, com os cachorros, com as araras, com os papagaios que eu tenho, tucano. A tua vida mesmo, de fato. De tudo. Sem máscara. Treino, por exemplo, família, diversão, de tudo. Tudo. A XR Tijuca, o Hugo, meu irmão, você sabe quem que é o Hugo? O Hugo já veio aqui algumas vezes, ele é um coach, até do time da Growth também. Ele falou assim, tá sempre participando aí. Ele falou assim, irmão, você não me conhece, mas eu te conheço desde a época do Roberto Vitória. Diego Santos do Matos, da galera da Araraquara. Aprendi muito de aplicação local com a galera de lá. E assim, independente de tudo, hoje tu tem uma história pra contar. Conte. Contou. Teve história aí. Eu não conheci o Lá da Lanchiga. Quando eu comecei lá mesmo, mano. Cara, esse meio é complicado, mano. Você vai ser desmotivado várias e várias vezes. Um exemplo. Sabe por que eu sou ruim de pose? Por que eu não poso? Eu lembro até hoje, cara. Eu tava me preparando pro meu primeiro campeonato. Eu tava muito bem. Só que a gente nunca se vê bem. E o Roberto, cara, ele ajudava o Cláudio do Monte, né? Que era o cara que me ajudava. Eles tiveram uma discussão, né? Não sei por cargas d'água, eles eram muito ligados. Mas eles tiveram uma discussão. Parece que depois que o Claudinho montou a loja de suplemento. O Roberto tinha uma loja. Acabaram meio que virando rival. Eu gostava de treinar lá na academia do Roberto. Eu chamava VIP Nutrição. VIP Nutrition. Academia boa, mano. Só dá marombeiro lá, né? Quando eu comecei, cara, eu falei pro Felipe. Mano, eu ouvi o Felipe e o Luquinha treinar. Cara, os caras faziam agachamento, mano. Os caras dobravam a barra nas costas. Cara, eu achava lindo aquilo. Eu falei, mano, um dia eu vou fazer isso igual. Eu tinha esses caras como referência, sabe? E beleza. E o Claudinho começou a me preparar pra um campeonato. E o primeiro campeonato, né? Que foi estreia antes da FEPAM. Cara, mas aconteceu uma coisa chata, cara. Tipo assim, eu tava bem. Por isso que eu te falo, mano. Quando você pegar um coach, um cara, pra te preparar, você tem que esquecer a opinião dos outros. Tem cara que fala, ah, o que que você acha? Você tem uma opinião. O cara vem pra mim. Cada um vai ter uma opinião, tipo assim, uma opinião diferente, por exemplo. Se você é meu coach, você fala, Tiago, você tá bem? Eu não tenho que perguntar pra ele. O que que ele acha que não? E eu caí na besteira, mano. E perto do campeonato. Cheguei no Roberto, cara, todo animado pro campeonato, mano. Falei, e aí, Roberto? Vou competir tal dia. O que que você acha do meu físico? Você acha que dá pra... Falei, é, competir subir qualquer um só. Quero ver, levar. Vai levar. E aquilo foi um balde de água gelada em mim, cara. E o Claudinho falou, Tiago, você tá fora. Realmente, eu tava muito bom. E ele falou, tá ensaiando pose? Cara, mas... Ele falou, não tô. Mas aquilo lá, pra mim, cara, um exemplo. Ah, mas lógico que ele vai falar que eu tô bem. Ele tá me treinando. O garoto falou que eu tô ruim. O outro era fisiculturista. É fisiculturista. Falei, cara, tô uma bosta. E, tipo assim, eu deixei o cara entrar. Isso aí entrou na minha cabeça. Então, sim, ó. Eu não levei a sério. Eu não treinei pose. Mas o que eu gostei foi o seguinte, cara. Eu subi tão bem condicionado. Eu errei tudo quanto é pose que você imaginar. Cara, eu subi lá. Por exemplo, você sabe que você tem que mostrar o seu trabalho. Certo? Por exemplo, você faz uma preparação. Você tem que mostrar o seu trabalho. Eu subi no meio de... Fui 12 atletas. 12 atletas. Tinha cara bom. Eu subi lá. Errei tudo que tinha que errar. Mas, tipo assim, eu subi e respirei. Eu lembro que o... Era o... Era o Djalma, que era o árbitro, né? Era o Djalma. Ele parava o campeonato. Falou, tem atleta que vai perder o overall porque não tá sabendo fazer pose. O Claudinho embaixo me xingando isso. Mesmo assim. Fui pra confronto de... Primeiro... Segundo e terceiro. Cara, eu subi lá, respirei e peguei o segundo lugar. Entendeu? Por quê? Cara, eu subi muito bem. Todos os campeonatos que eu subi, eu subi muito bem condicionado. Não teve um campeão... Não teve um torneio que eu não trouxe troféu pra casa, mano. Sabe? É, a condição sempre chegava na condição. Por exemplo, o campeonato que eu perdi, cara, eu só perdi pro overall. É. Entendeu? E perdi pros atletas do Jefferson e o Bad Boy ainda. Que um foi o Lucas Coelho. Eu subi com o Lucas Coelho, subi com os par de atletas do Jefferson. Sabe? Eu, cara, eu tenho muita admiração por ele, cara. Eu acho que o Jefferson é um cara top, mano. O Bad Boy é foda. Se eu fosse um dia pra mim ter um treinador, mano, voltar pra treinar. Passar uns dias, por exemplo, no CT, eu queria que ele me treinasse. Porque, cara, ele é um cara que ele dá das antigas. É old school, é carga. O cara, ele manja, cara. Ele manja de finalização, sabe? Ele manja de bagulho de dieta. Ele sabe finalizar um atleta. Ele tá com você do começo ao fim. Você vai competir, cara. Ele leva você, ele te pinta. Ele sabe qual o esquema da melhor tinta pra você. Mano, o cara é fera, irmão. É fera. Não é à toa que ele era o coach do Felipe, né? É. Moraes. Que tá incrível. Inclusive, parabéns aí. Exatamente, cara. Parabéns. Que shape, hein, mano? Incrível. Então, cara, o Felipe, cara. E o Felipe sempre treinou outros cursos. Jeitão dele lá, cara. Entendeu? Então, mano, eu... Sabe, eu... Aí, quando aconteceu isso aí comigo, eu desanimei, mano. Falei, pô, mano, eu vou ficar isso aí no posto, eu vou perder. Eu não acreditei em mim mesmo. É. 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 É.